E aí gente, tudo bem? Estou aqui com vocês, eu Rodrigo Lacerda no Tese Concurso, para você que vai tirar a sua vermelhinha, a sua carteirinha da OAB. Amigos, vou trabalhar um tema muito importante nas provas, nas provas jurídicas, que é o Código de Defesa do Consumidor, são os direitos do consumidor, tanto para a OAB, tanto para concurso público, que tem essa previsão muito importante. Mas olha só, não adianta nada eu decorar um monte de coisa, eu tenho que entender o sistema. Então a ideia dessa aula hoje é entender o sistema e também como é que eu vou abordar isso na prática e nas questões. Primeira coisa, amigos, são quatro artigos que eu acho que são, eles vão te colocar dentro do direito do consumidor e com eles você fundamenta qualquer peça, você trabalha muito bem em qualquer peça, tá? Então, quando você trabalhar o artigo primeiro, você vai lembrar da Constituição Federal, porque o artigo primeiro é essa base constitucional do Código de Defesa do Consumidor, tá? Quando você trabalha o artigo segundo, você vai falar, você vai entender quem é consumidor. No artigo terceiro você entende quem é fornecedor, olha só. E o artigo quarto ali, você vai entender os princípios que vão proteger o consumidor. Lá no artigo sexto, nós vamos trabalhar quais são os direitos do consumidor, quais são esses direitos. Então, com esse artigo um, dois, três e quatro, e depois eu vou colocar embaixo o artigo sexto, você vai entender que nós vamos ter um microsistema, microsistema do consumidor. Mas, primeiramente, eu tive que ter um pressuposto de validade do ordenamento jurídico, depois eu defini quem é consumidor, defini quem é fornecedor e falei os princípios. Depois eu vim com os direitos. Aqui, eu acho que a melhor parte, quando você consegue fazer esse quebra-cabeça aqui, você encaixa. Aí você, agora sim, agora eu vou procurar abrir em qualquer lugar, porque agora eu sei quem é consumidor e tal, aquela coisa toda. Vamos lá, amigos. Olha aqui no nosso material. Olha só. Direitos do consumidor, tá vendo? Primeira parte aqui, previsão e conceitos. Vamos começar com essa previsão constitucional. Ó, tá aqui no artigo quinto, inciso trinta e dois, ó, artigo quinto, inciso trinta e dois. Quando a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, essa igualdade, cuidado, ela pode ser igualdade formal, uma igualdade formal e também uma igualdade material, uma igualdade material. Olha só, igualdade formal é essa da lei. Volta aqui. É essa que, no momento da criação da norma, a lei é abstrata, é pra todos. A lei, ela é abstrata, é pra todos. Só que aí eu preciso de um caso concreto. Aconteceu o caso, eu preciso aplicar o direito. Quando eu vou aplicar o direito, eu vou usar o direito material. Tratos diferentes na medida de suas diferenças. Por isso que nós vamos dar esse aqui de direito, nome de direito material. Porque você pega o abstrato e materializa, materializa no fato. Então, ó, quando você pega o abstrato e materializa, direito material. É isso. Então, volta aqui, ó. Direito formal no momento da criação da norma. Criação da norma. Porque todos são iguais perante a lei. Agora, direito material no caso concreto. Olha só, pro aplicador. Então, ó, aqui no artigo 5º, inciso 32, o Estado promoverá na forma da lei, leia-se aqui o CDC, tá? A defesa do consumidor. O que que eu tenho que saber disso aqui, ó? Isso daqui, amigos, é uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Volta. Então, ó, isso aqui é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea, isso quer dizer que o núcleo, o núcleo é imodificável. Pergunta agora. Eu posso mudar uma cláusula pétrea? Eu posso mudar uma cláusula pétrea? É claro que eu posso. Perfeitamente possível. Eu não posso é diminuir ou acabar com a cláusula pétrea. Mas eu posso mudar pra te dar direitos. Isso é um exemplo disso. É emenda constitucional 45 de 2004, que tem, colocou lá o nosso texto do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, eu posso mudar pra te dar aumentar direitos. Eu não posso caminhar pra acabar com essa cláusula pétrea. Isso é o caput do artigo 60 e também lá no parágrafo 4º que diz que não pode ter proposta de emenda tendente a abolir a cláusula pétrea. Fechado? Tudo bem aqui? Então, volta aqui. Então, essa previsão constitucional aqui no artigo 5º, inciso 32. Também no artigo 5º, inciso... Desculpa, artigo 170 da Constituição, inciso 6º. Também vamos falar do consumidor. Mas aqui é a ordem econômica. Volta. Por quê? Porque quando eu vou tratar do consumidor e fornecedor, o Estado tem que tratar com equilíbrio. Eu não posso ter uma lei que protege excessivamente, mas essa lei ela vai proteger por conta da vulnerabilidade. E não vai ser uma lei que vai proteger excessivamente sem ter um porquê. Então, assim, amigos, cuidado. Quando você fala que tem o direito de troca em 7 dias, não é qualquer direito de troca. É aquela compra que você fez fora do estabelecimento comercial. Por quê? Porque dentro do estabelecimento comercial, quando você compra lá dentro, você não tem direito de troca. O dono do estabelecimento, o comerciante, ele tem 30 dias para sanar esse defeito. Mas ele não tem a obrigação de trocar para você aquilo ali. Ah, mas Rodrigo, peraí. Mas lá nas lojas, fala assim que você pode trocar, não é? Isso aí é uma faculdade, porque ele não é obrigado. Cuidado com isso que eu estou falando para vocês. Porque se você comprou dentro do estabelecimento comercial, se tem algum defeito no produto, você não pode. Você vai pegar e lá, vai colocar, ó, o produto aqui está estragado. Ah, está estragado? Então leve na assistência. Por que ele vai falar isso e está na lei? Porque ele vai ter 30 dias para resolver aquele problema. Agora, se você comprou isso, o produto fora do estabelecimento comercial, por exemplo, você comprou lá pela internet, alguma coisa assim, aí sim você vai ter o direito de devolver esse produto, caso ele tenha estragado ou trocar esse produto. Perceberam a diferença? É diferente. É diferente de quando você compra dentro do estabelecimento e de quando você compra fora. Cuidado, que não é a mesma coisa. Tem os mitos urbanos aí que falam, ah, você pode ir lá e trocar. Não é assim que a lei diz, ok? Volta. Por que? Eu preciso de um equilíbrio. Equilíbrio. Aqui eu preciso deixar as relações equilibradas. Então, ó, essa ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano, tá? E na livre iniciativa. Quando você fala de livre iniciativa, quer dizer que a pessoa que vai fazer uma atividade empresária, e detalhe, o artigo 44 do Código Civil vai me trazer as pessoas jurídicas, pessoas jurídicas de direito privado, e vamos falar da sociedade empresária, volta, vamos falar da sociedade empresária aqui, ó, quando eles têm o seu ato constitutivo feito lá no cartório, e tá falando qual que vai ser a sua atividade pra ganhar dinheiro. Lá ele se prepara, lá ele vai buscar os melhores advogados, ele vai estudar a área que vai atuar, ele vai estudar o seu produto. É por isso que o consumidor, ele vira um vulnerável técnico, porque ele não estudou o produto, quem estudou é quem está fornecendo. Perceberam, então? Porque aqui nós vamos ter um equilíbrio, porque se eu colocar o consumidor e o fornecedor que estudou muito aquele produto, coloca eles no mesmo patamar, aqui o fornecedor sempre vai estar ganhando, ele sabe mais do produto. Então nós vamos ter um equilíbrio. Volta. Então, ó, olha só, a fim de assegurar toda a existência digna conforme os ditames da justiça social, aqui nós vamos falar do fim social do contrato, ok? Observar os seguintes princípios, defesa do consumidor. Volta. Defesa do consumidor porque, como eu falei para vocês, quem vai se propor, vai fazer essa atividade empresária, quem busca ganhar dinheiro com isso, trabalhar para ganhar dinheiro com isso, então ele se prepara, ele conhece um produto, a vida dele é trabalhar naquela atividade. Então quando chega uma pessoa totalmente leiga, ele está em desvantagem. Então o direito do consumidor, ele só faz o quê? Colocar, fazer um equilíbrio, ok? Fazer um equilíbrio. Não é que o direito do consumidor dá muitos direitos ao consumidor, quer dizer que o consumidor está aqui embaixo e eu venho e faço um equilíbrio, ok? Volta. Então, amigos, ó, aqui ó, a terceira previsão é aqui ó, no ADCT, no artigo 48, olha só, o Congresso Nacional dentro de 120 dias, tá vendo ó? Ó, o Congresso Nacional dentro de 120 dias, 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer que a Constituição, ela foi promulgada no dia 5 do 10 de 1988, teoricamente deveria ser 120 dias. E olha só, o Código de Defesa do Consumidor, ele teve vigência quando? Quando ele teve vigência? Volta. Quando ele teve vigência? Se você olhar, foi em 1990. Mas foi em 1990 que eu poderei, que eu já posso falar que ele já teve a sua vigência? Todos os seus efeitos? Cuidado. Por quê? Volta. Porque no dia 11 de setembro de 1990, foi publicado o Código de Defesa do Consumidor. O problema é que ele teve um avacácio de 180 dias. 180 dias. Isso quer dizer que não se aplica aos contratos anteriores a março de 1991. Olha que interessante, volta. Caiu alguma coisa parecida para você, uma prova? Você só vai responder simplesmente que a regra é que não se aplica o CDC a casos anteriores a essa data aqui, a março de 1991. Justamente por isso, porque ele teve um avacácio legis de 180 dias. Então vamos lá. Quando eu falo de Constituição Federal, são três dispositivos. Eu vou ter o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, que vai falar que o Estado tem que proteger o consumidor. Então é a cláusula pétrea. Eu tenho o artigo 170, inciso 5, que vai falar da atividade econômica. E também tem no ADCT, aqui no artigo 48 do ADCT, volta. O artigo 48 do ADCT, que o Congresso Nacional, após a promulgação, tem 120 dias para publicar esse CDC. E o que aconteceu? Foi no dia 11, volta aqui, no dia 11 de setembro de 1990, foi publicado. Só que teve um avacácio de 180 dias, portanto, somente em março de 1991. É isso que diz aqui, no artigo 118 do CDC. Esse código entrará em vigor dentro de 180 dias, a contar da sua publicação. A publicação foi dia 11 de setembro de 1990. Volta. Amigos, as primeiras informações, é uma chuva de informações, né? Chuva de informações. Então é assim que a gente trabalha no sistema constitucional, tá? Então, primeiras informações. A base constitucional do CDC, três artigos que eu passei para vocês. Eu falei para vocês da vigência, que já foi perguntado em várias provas, isso daqui. E também o Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor é uma cláusula pétrea, cláusula pétrea prevista no artigo 5º, inciso 32, combinado com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, todos eles da Constituição Federal, ok? Volta. Então, amigos, ó, olha só. Qual a natureza jurídica do CDC? Qual a natureza jurídica do CDC? Amigos, olha que fácil. Volta. Qual a natureza jurídica do CDC? Deixa eu fazer uma analogia aqui para você. Se você falar para mim que no artigo 50 tem a desconsideração da personalidade jurídica, lá no Código Civil, lá no artigo 50 está escrito lá, beleza. Quando fala isso no artigo 50, você vai ver que o juiz não pode fazer de ofício. Tá? Volta aqui então. Ó, então pela teoria menor, teoria maior, desculpa, maior, artigo 50 do Código Civil, tá? Lá fala, ó, a desconsideração da personalidade jurídica, volta. A desconsideração da personalidade jurídica, ó, ali você vai ver que vai ser pelo pedido das partes ou do IP, não fala o juiz. Volta aqui. A teoria, teoria menor, que está prevista ali no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, volta. Diz que o juiz pode fazer de ofício. Por que isso? Qual que é a finalidade disso? Amigos, vamos ser bem sinceros aqui, o Código Civil, desde lá de 1804, né, que nós já falamos isso em outras aulas, aqui nós tivemos o liberalismo, 1804 lá na França. Então, o Código Civil, ele é privado. A regra, que ele tem dispositivos de ordem pública, tudo bem, mas, ó, ele é privado. Ele é relações privadas. Então, o juiz, em regra, ele não vai entrar. Ele vai ficar aqui paradinho, ó. Ele vai ficar paradinho. Porque ele vai ter o princípio da inércia lá do artigo 2 do Código de Processo Civil, ó, vai ficar paradinho. Só vai fazer o impulso oficial depois que for empurrado. Mas percebam, aqui no Código Civil, na teoria maior, é, aqui, nós não estamos falando de direito privado. E quando eu falo de direito do consumidor, isso aqui é ordem pública. Isso daqui é ordem pública. O juiz, ele pode agir de ofício. Ele pode declarar de ofício, porque é ordem pública. Ordem pública. Se é ordem pública, o juiz, ele tem que fazer o interesse público valer. Então, volto aqui. Então, ó, teoria menor no Código de Defesa do Consumidor e teoria maior no Código Civil, ok? Então, ó, aqui, o artigo primeiro diz assim, ó, Ó, o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Volta. Então, cuidado. Falou na prova pra vocês, qualquer prova, falou assim, o juiz não pode atuar de ofício aqui no CDC. Tá errado, porque isso aqui é ordem pública, o juiz pode sim. Ele pode, ele deve, ele tem que fazer de ofício. Exemplo disso vai ser a obrigatoriedade da inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova que tem dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Ok? Volta aqui. Então, ó, aqui nos termos do artigo 5º, inciso 32, 137, inciso 5º da Constituição Federal e também no artigo 48. Então, a natureza jurídica, volta, é uma norma de ordem pública. Ela é norma de ordem pública. Então, o juiz pode sim agir de ofício, porque eu tenho que olhar a ordem pública e o interesse social. Ok? Volta. Então, amigos, ó, então se é uma norma de ordem pública, eu preciso que vocês tomem cuidado com algumas coisas. Olha só, aqui, tomem cuidado com a súmula 297 do STJ. Volta. A súmula 297 do STJ. Tem duas súmulas aqui, aliás, que eu coloquei, a 381 e a 297. Tome cuidado com elas. Por quê? Volta aqui. Diz assim, ó, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ok? Volta. Cuidado com isso. Por quê? Porque se esse código, ele faz bem para o consumidor, tem algumas pessoas que querem arrancar, descaracterizar o código. E isso aconteceu mesmo com essas pessoas jurídicas que mexem com essa parte financeira. Falei assim, peraí, nós somos diferentes, no princípio da igualdade material, aquela coisa toda e blá blá blá. E o que aconteceu? O STJ falou assim, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Nas relações de defesa do consumidor, tá? Quem vai ser fornecedor também é as instituições financeiras. Porque elas estavam querendo pular fora dessa relação consumirista. E, ó, ah, 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 ah. Então, volta aqui, ó. Então, a súmula 297, a súmula 297 confirmou que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele é aplicável, sim, às instituições financeiras. Ou seja, banco, esse tipo de coisa. Instituições financeiras. Eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, tá? Então, mas olha só, eu quero que você tome cuidado com essa súmula aqui agora, a 381. Volta. Por quê? É engraçado. Por quê? Se eu acabei de falar para vocês que o direito do consumidor, ele é de ordem pública, ele é de ordem pública, não é isso? Acabei de falar. Eu falei, acabei de falar que o juiz pode declarar de ofício. Acabei de falar isso? Aí me vem essa súmula e fala assim, o juiz pode declarar qualquer coisa de ofício. Dentro do processo tem relação consumirista, vírgula. Menos uma coisa. Menos uma coisa. O que o juiz não pode declarar de ofício em relação ao CDC? Volta aqui. Então, ó, nos contratos bancários é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Volta. Perceberam? Então o juiz pode agir de ofício porque é ordem pública, vírgula. Salvo nesses contratos bancários que vai falar da abusividade da cláusula. Olha que doido. Olha que estranho. Eu estou vendo que a cláusula está toda errada. Mas não era ordem pública? Mas é isso que está perguntando as provas. Então é essa súmula, essas duas súmulas, vocês vão levar para a prova de vocês. A primeira, a 297, que fala que aplica-se ao CDC as relações financeiras, as instituições financeiras. Dois, o juiz de ofício não pode declarar a abusividade nesses contratos bancários. O juiz de ofício não pode declarar a abusividade nesses contratos. Ok? Tudo bem? Meio doido, mas é isso que vai pedir. Certo? Volta aqui então. Prosseguindo, ó. Modo de resolução de antinomia. Modo de, método, desculpa, faltou um acento aqui, de resolução de antinomias. Ok? Volta. Amigos, prestem atenção. Cuidado. Por quê? Por que eu estou colocando isso? Porque, segundo um cara, muita gente boa, chamado Robert Alexi, ele separou as normas em duas categorias. Vou falar bem em tosco, bem em rápido, para a gente entender. Duas categorias. Ele falou assim que a norma pode ser uma norma regra ou pode ser uma norma princípio. Não é isso? Norma regra, norma princípio. A norma regra é aquele tudo ou nada. É tudo ou é nada. Não pode ter duas normas falando da mesma coisa especificamente. Uma vai revogar a outra. É isso. Então, ele falou de norma regra, norma princípio. Ok. E norma, aliás, norma princípio é aquela mais ampla, mais aberta. Quanto mais aberta, melhor. Quanto mais aberta, melhor. Qual o maior alcance que eu puder dar para um princípio, melhor. E eu posso ter vários princípios ao mesmo tempo. Essa é a definição de Robert Alexi quando ele vai falar de norma. Norma regra, fechada, a lei. E também norma princípio, aberta. Por quê? Porque o princípio, ele é tipo uma pele da lei. Está vendo ali? Está aqui. Ele serve para dar efetividade. Ok. Quando eu olho aqui, método de resolução de antinomias, vocês imaginem uma coisa. Na época, na época aqui, nós tínhamos o CDC. Código de Defesa do Consumidor. Ele é de 90. Aí, ó, nós tínhamos, aí depois veio o Código, o Código Civil de 2002. Olha que doido. O Código, volta, o Código Civil fala de prescrição de um jeito e depois o CDC falava de outro. E o que vai acontecer? Teve uma antinomia aqui? Teve. Aí, eu pergunto, o CDC revogou, aliás, o Código Civil de 2002, revogou o CDC? Não. Não. Mas, Rodrigo, lá fala prescrição. Aqui também fala. Um revoga o outro. Não. Por quê? Porque quando nós vamos falar de microsistema, o Código de Defesa do Consumidor, tem gente que não gosta, mas eu vou falar pra vocês. Ele fez tipo uma constituição do consumidor, bem pequenininho, dando direitos, obrigações. Ele fez um microsistema consumirista. Ele fez um microsistema com normas, direitos. Só que ele não falou tudo. E o que acontece? Quando ele quer falar alguma coisa, ele vai lá e pega em outras normas. Então, eu quero que vocês levem em relação aos direitos do consumidor. O direito do consumidor, ele é um microsistema que tem princípios próprios, direitos próprios. É um microsistema. Então, aqui não teve antinomia e aqui não posso resolver com o tempo. Por quê? A norma posterior revoga a anterior. Por quê? Porque o microsistema do consumidor protege essas regras. Volta aqui, então. Ó. Então, ó. Princípio da especialidade. E o que quer dizer? Então, quer dizer que eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, e eu também tenho o Código Civil, tá? O Código Civil, que é de 2002. Isso quer dizer que eu sempre vou usar o Código de Defesa do Consumidor? Volta. Não. Uai, Rodrigo. Não tô te entendendo não, hein. Você não falou, então, agora não é especialidade? Amigos, é microsistema. E olha o que que acontece. Porque ele é um microsistema e ele tem direitos e regras próprios para defender o consumidor, mas nada vai impedir que ele possa pegar outros ramos do direito para complementar. Olha só. Quer dizer que eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor e também o Código Civil ao mesmo tempo? Sim. Sim. Sim, pode. Sabe por quê? Volta. Sabe por quê? Porque aqui, ó, aqui, vou até colocar aqui, ó, ó, amigos, amigos, olha só, Constituição Federal. Provavelmente vocês não viram isso. Ah, é esse desenho que eu vou fazer, tá? O resto vocês já viram. Aqui nós vamos ter as leis, tá? As leis ordinárias, etc. E aqui embaixo, por último, atos normativos. Olha só. Volta. Olha só. Vocês viram isso aqui? Todo mundo falando de Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Blá, 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 tá? Volta. Então aqui, ó, bem aqui, aqui, você pode colocar que aqui vai ter o Código de Defesa do Consumidor. Sabe por quê? Porque a natureza dele aqui é supra-legal e infra-constitucional. Por isso que nós vamos chamar ele de, volta, de sistema autônomo. Autônomo, parecido com o negócio do Pacto de São José da Costa Rica. Vocês estão vendo aí. Só que eu tô mostrando pra você uma outra forma de encarar esse microsistema. Isso quer dizer que o direito do consumidor, ele é um microsistema com princípios que está acima das leis. E as leis, todas elas, vão se submeter ao consumidor. Quer ver uma coisa muito engraçada? Eu tava dando aula de direito do consumidor outro dia, na faculdade, e eu até perguntei, olha só, o direito do consumidor, ele está previsto, ele está previsto na lei 7716, a lei de racismo? Quer ver como é que você vai pegar o direito do consumidor na lei de racismo? Como é que vai? É racismo, né? É racismo de acordo com o artigo, a lei 7716, toda vez que você não, no estabelecimento comercial, você não servir, você não servir uma pessoa por conta de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Você não servir. Toda vez que você não deixar uma pessoa entrar no estabelecimento comercial por conta de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Racismo. Adivinha o que você toca nele também? O direito do consumidor, entendeu? Porque ele está acima das leis e ele também é principiológico. As pessoas não veem isso porque pensam no crime, no crime. Mas olha só, você também pode ter uma reparação com base no direito do consumidor, porque se a pessoa foi lá e não foi bem atendida, ela pode sim fazer uma reclamação no direito do consumidor, certo? Agora, se a pessoa foi lá, além do crime de preconceito, o racismo que ela sofreu, ainda ela pode ser acolhida pelo direito do consumidor. Olha que massa isso. Por isso que eu coloquei esse desenho. Volta. Então, por isso que eu coloquei esse desenho aqui, CDC, ele está abaixo da Constituição e acima das leis porque ele é um micro, microsistema. Ele é um microsistema, ok? Ele é um microsistema. Olha só. Então aqui, o que é uma norma de eficácia supralegal? É isso. É o CDC. O CDC. Amigos, isso aqui é alto nível. Volta. Aqui no tese é alto nível. Alto nível. Que dia que você vai ver um negócio desse aqui por aí, rapaz? Então, ó. Norma de eficácia supralegal. Norma de eficácia supralegal. É o CDC. Ele está acima das leis e abaixo da Constituição. É por isso que eu vou colocar o CDC, Gogo deu o exemplo, na lei do racismo. 7716. Quer ver onde eu vou colocar o CDC também? Se você abre o ECA, a lei 8069 de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, você vai ver lá no artigo 10, a obrigação que as instituições públicas ou privadas, que vão cuidar da saúde da mulher, elas têm que fazer determinadas coisas. E se elas não fazem e prejudicam, além do direito fundamental da criança e adolescente, causa prejuízo na prestação de serviço. Pronto. ECA, direito do consumidor também. Perceberam? Olha que top, né, meu diretor? Está vendo, ó? Que a gente consegue encaixar o direito aqui. Então, isso aqui é uma norma de eficácia supra, supra legal, supra legal. Volta. Então, ó, o que é a teoria do diálogo das fontes? Então, amigos, ao invés de eu utilizar a resolução no tempo, ao invés de eu usar o princípio da especialidade, ao invés de eu utilizar a hierarquia, sabe o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar isso daqui, ó, isso daqui, ó, o CDC, CDC, ele pega, abre a boquinha dele aqui, ó, isso aqui é uma boca, tá? Para quem não tem criatividade, isso aqui é uma boca, a perninha dele aqui, para vocês entenderem, tá? Ele vai pegar o bracinho dele aqui e vai gritar, ó, vou defender o consumidor, está vendo a boquinha dele, ó, ó, só que, volta, só que o que ele não falar, o que ele não proteger, Ah, ó, vou proteger o consumidor, blá, 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 Essa teoria do diálogo das fontes. Teoria do diálogo das fontes. Porque todo o planeta gosta de essa teoria de ano-tempo, de hierarquia, de especialidade. Nós estou trazendo para você uma outra coisa, que duas normas, uma vai conversar com a outra. É a teoria do diálogo das fontes. É o direito do consumidor falando, quando ele não falar e não proteger, eu pego o Código Civil e ele também protege. Eu junto duas normas para proteger mais, porque nós estamos falando de microsistema. Massa isso, né? Legal? Vamos tomar água. Daqui a pouco a gente volta.